Música Graças a Deus, o seu Alves mora aqui? Ah, tá, tô passando seu Alves, muito tempo Ah, o senhor quer ser Alves? Sou eu Ah, meu Deus, mas eu tô andando aqui procurando o senhor pra tudo que é lado, gente Ou vocês me dão licença de eu ir entrando assim? Ou vocês não reparam não, viu gente? Que eu tô com uma dor nas costas, seu Alves Ah, eu vou parar um bocadinho aqui pra conversar com o senhor, viu? Ó, o senhor me dá licença? Ai, deixa eu colocar aqui O senhor tá bom mesmo? Tudo bem, você é Fernanda? Não, seu Alves, acho que o senhor deve estar confundindo Eu me chamo Carme, bom É Carme, seu Alves Eu tô achando que o senhor deve ter conhecido uma pessoa que parecia muito ruim Mas nenhuma barulhada é do senhor Carme, não é? Você vai chamar de desligar de lá E o ônibus é possível, a gente quer conversar, aí não tem jeito, né? Não, mas não tem como Você desligou, agora você corre pra cá Corre pra cá, meu filho Não tem problema não? Alves, como é que você chama? Ah, seu Alves Alves, vamos chegar pra nós conversar também Vou falar pro senhor, seu Alves Tô achando que o senhor tá me confundindo Porque nos tempos antigos Eu também conheci um senhor que chamava Alves Antigamente, lá pra trás Sabe qual de quê? Gostava muito de dançar forró Ah, mas eu vou falar pro senhor Lá perto do meu ranchinho Às vezes eles faziam uma festa boa A festa de Nossa Senhora do Rosário E eu era muito nova, criança pequena E gostava de ver seu Alves dançando na festa Porque sempre tinha uma bandinha de forró Uma duplinha, um com a viola, outro com a sanfona Ah, minha mãe falava Aquele lá é o seu Alves Quando você quiser dançar, prende com ele E eu tô achando que o senhor tá lembrando de mim Porque eu era criança na época Deve ser isso, não é não, seu Alves E ó, falando assim com o senhor E com vocês tudo aqui Eu tô lembrando daquela época Me dá uma saudade, seu Alves Vou falar a verdade Ó, sabe? Que quando eu era mais nova Eu fazia as coisas tudo muito depressa Hoje em dia eu gosto de fazer as coisas devagar Gosto de escutar os passarinhos cantando Gosto de ver as águas do rio correndo devagar E conversar também E do meu radinho Eu não largo ele de jeito nenhum Sabe por quê? É quem tem umas músicas boas Umas vozes aviludadas que saem de dentro dele Canta, canta Bem te vi Pra mim ouvir Canta, canta Sabiá Pra me consolar Que a tristeza E a saudade Tão me fazendo chorar Que a tristeza E a saudade Tão me fazendo chorar Tem uma viola Que nas noites de luar Quando pego a pontear Quando pego a pontear Chora em pé os passarinhos E quando a lua Lá no céu me vê sozinho Põe a sua luz prateada Clareando Clareando o meu ranchinho Canta, canta Bem te vi Pra mim ouvir Canta, canta Sabiá Pra me consolar Que a tristeza E a saudade Não me fazem chorar Que a tristeza E a saudade Não me fazem chorar Vou contar pra vocês tudo aqui E pro senhor também Que eu nasci num lugar muito bonitinho Chamado Serra da Boa Esperança Naquele pedaço de terra Meu pai construiu nosso ranchinho Ele fez tudo de barro E com umas telhas velhas Eu me lembro Da cozinha pequena E com cheiro de canela Do lado da janela de madeira O fogão de lenha da minha mãe Com as panelas de ferro Que ela gostava de cozinhar E as lenha Que nós tínhamos que buscar Era cedo Do lado de fora Na varanda Meu pai colocou uma rede Pra poder descansar E contar seus carros E um banquinho Tipo meu tio amado Que não saia de lá Ah, que saudade que eu tenho Da Serra da Boa Esperança Esperança que encerra Serra da Boa Esperança Esperança que encerra Esperança que encerra No coração do Brasil Um cunhado de terra No coração de quem vai No coração de quem vem Serra da Boa Esperança Meu último bem Parto levantando Murchas caídas Na serra Ao aberto de Deus Adeus Oh, minha serra Eis a hora do adeus Vou me morrer Ora Deixo a luz do olhado pelo ar Adeus Eu me lembro Como se fosse hoje Se houvesse O dia que eu saí Do meu ranchinho A minha mãe Arrumou minhas coisinhas Colocou dentro da mala E me deu uma medalhinha De Nossa Senhora Aparecida Que era pra que ela me abençoasse No meu caminho Meu pai Pegou as minhas malas E seguiu comigo até a rodoviária Não falou uma palavra Quando eu entrei naquele ônibus Que eu olhei pra trás Ele já tinha ido embora Acho que meu pai não queria que eu ouvisse Que ele tava chorando Levo na minha cantiga Imagens da serra Sei que Jesus não castiga Um poeta que erra Nós os poetas erramos Porque rimamos também Os nossos olhos nos olhos De alguém que não vem Serra da boa esperança Não tenhas receio Ei de guardar tua imagem Com a graça de Deus Ó minha serra Eis a hora do adeus Eu fui embora pra trabalhar no Rio de Janeiro Fui trabalhar numa fábrica de tecido Mas naquela época eu era forte Eu trabalhava de dia e estudava de noite Fiz um curso de enfermagem Depois que eu me formei Eu fui trabalhar Lá no hospital da cidade Trabalhei lá muitos anos Só voltei por lá de cá agora Que é quando eu me aposentei Ô Geraldinho Espia a carta que a nossa fia Carmen mandou pra nós Pai Pai Mãe Meu coração tá quemoendo Saudado a vocês dois Da roça Principalmente da comida O povo aqui da cidade grande Não come bem não viu E tem muita gente que morre de fome Que não tem um pedacinho de terra pra plantar nada Mas eu tô bem aqui Tô firme Pra tudo na vida dá-se o jeito Como a senhora diz né mãe Quem não arrisca não petisca Ô pai O senhor não vai acreditar Hoje de madrugada eu acordei E a santa tava sentadinha do meu lado da cama E eu levei um baita susto Mas aí ela começou a passar a mão na minha cabeça E disse que era pra eu escrever essa carta pro senhor Eu lembro de tudo que nós fazia aí De tudo que eu aprendi com vocês Mas a coisa que eu tenho mais saudade É das festanças Que nós fazia depois das colheitas Mandei caia meu sobrar Mandei, 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 mandei Mandei caia meu sobrar Mandei, 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 mandei Mandei caia meu sobrar Mandei, 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 mandei Mandei caia meu sobrar Mandei caia meu sobrar Ah, gente, que saudade que eu tenho das festanças lá em casa. Ó, vou falar pra vocês. Na vida da gente, acontece muita coisa. Se nós olhar pra trás, aconteceu foi muita coisa boa. Ó, gente, nós não pode bobear. Que se nós bobeia, viu seu verso? Não pode bobear, não. Nossa, a vida vira, é um programa de rádio. E ó, como eu sei que o senhor também gosta de música e de rádio, nunca acaba sem música um programa. Muito obrigada, gente. Nós somos do Teatro da Pedra. Se eu houvesse, me conheceu, né? Me trago personagem, mas também como não me emocionar fazendo se eu houvesse. É a Fernanda mesmo? Sou eu. Sou eu. Claro que sou eu. Muito, muito, muito feliz. Tinha cinco anos que eu não vi o senhor. Tô emocionada mesmo. Porque se eu houvesse, gente, é meu par. Tinha 40 pessoas na sala. Só ele, de rapaz. Ô, Fernanda, vou falar não, porque a mulherada tudo já tá falando. E aí, era um grande prazer ter o seu euvesse como aluno, firme. Sempre, muita saudade que eu tava. Nossa, muita saudade de dançar com o senhor. Então, prazer pra mim e pra nós estarmos aqui. E poder ver essa família maravilhosa, né, senhor? Essa família é linda. Tem como, a gente não veio, né? Muito obrigada, senhor, viu? Por tudo. Foi muito, muito importante pra mim dar aula pro senhor. Viu? Muito obrigada. E assim, quase que eu não conseguia entrar aqui. Se eu não conhecia, eu não podia falar. Se eu não conhecia, eu não conhecia, eu não conhecia, eu não conhecia. E aí, eu não conhecia, 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 eu 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 conhecia, O que é isso?